Para a gente falar um pouco sobre esse assunto, sobre o atendimento que é oferecido para essas vítimas de abuso sexual infantil, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Graciele de Paula Mendes, ela que é assistente social do CREAS. O CREAS é o centro de referência de atendimento para essas vítimas de violência sexual. O CREAS oferece todo um suporte para essas meninas, para esses adolescentes que são vítimas de abuso. Graciele, obrigada pela tua presença, seja bem-vinda. Bom dia, Ana. A gente que agradece o espaço de a gente poder estar refletindo sobre um assunto tão importante e urgente diante dos casos que a gente tem atendido. Fala para a gente um pouquinho sobre o trabalho do CREAS. O CREAS é que acolhe essas vítimas de abuso sexual, Graciele? Sim, o CREAS é um dos órgãos do sistema de garantia, defesa e promoção dos direitos da criança e do adolescente. Então, ali nós temos a responsabilidade de atender famílias que, devido à violência, situação de violência, encontram-se em situação de risco. Então, nós fazemos a acolhida dessa família, dessa vítima, dando para elas todo o suporte, através de profissionais de serviço social, de psicologia, sendo o caso também de advogados, pedagogos, para ajudar a família a superar, no caso, as consequências que toda essa situação acaba gerando. Outro sim, a gente também faz um trabalho de rede. Então, as competências ali que são de outros serviços identificados, a gente também encaminha. Então, nós temos ali uma equipe, várias equipes preparadas para fazer essa acolhida, esse atendimento para essas famílias e também para a vítima. A gente tem visto que os casos têm aumentado muito, não só em Três Lagos, no Brasil e no Estado também. Infelizmente, aqui em Três Lagos, qual tem sido a média de atendimento do CREAS? Sim. A nossa média, ela gira em torno de 97 a 100 casos por ano, né? Até o momento, agora, a gente tem um levantamento de dados, né? Nesse caso, casos por anos atendidos no CREAS. Então, até o momento, nós já atendemos 12 vítimas de violência sexual, né? E quando a gente fala essas 12 vítimas, nos referimos a crianças e adolescentes. Então, o CREAS tem essa média de 100 crianças e adolescentes atendidas ali no equipamento. Isso quando o conselho, né? Comunica, enfim, quando o conselho é registrado a ocorrência, aí eles encaminham, então, por CREAS. Mas a gente sabe que, infelizmente, tem muitos casos que ficam escondidos, né? Sim. Infelizmente, ainda, a gente acredita que o número de notificação, ele é bem inferior aos fatos ocorridos realmente. Mas nós temos feito um trabalho, e assim como a mídia também, né? Vocês até fazem parte disso, de suma importância, que é a divulgação da violência, né? A desconstrução também, né? Porque, às vezes, as pessoas amenizam atos e não identificam como aquilo sendo grave, como sendo uma violência sexual. Então, a gente observa que, embora a gente ainda tenha bastante notificações, ainda é necessário a gente continuar batendo na tecla. Gente, violência é crime, e não importa a maneira como é feita. Violência sexual sempre será violência sexual, sempre vai deixar traumas e sequelas, né? Não apenas para a vítima, como para toda a família, para a sociedade. E se a gente não comunica, geralmente o abusador, ele não faz só uma vítima, né? Então, ele continua fazendo outras e mais outras, se a gente não tomar providência de denunciar. Exato. E é muito comum também, né, Graziella? A gente vê a vítima acabando sendo acusada, né? As pessoas acabam culpando a vítima, crianças que não têm noção, né, do que está acontecendo, do que está fazendo, né? Sim. A gente entende que existem alguns casos que a vítima, aí até os agressores, eles usam isso como desculpa. Ah, mas foi consensual. Não. Não importa se é consensual ou não. É criança e adolescente, ele não... Essa criança e adolescente, em algumas situações, ainda não têm maturidade para identificar a gravidade dos fatos. Então, cabe a quem? Cabe ao adulto. Ao adulto fala, não, isso é errado, isso é um crime. Essa criança, ela tem que desenvolver-se pessoal e socialmente. Não é o momento para ela ter relação sexual ou ser objeto de satisfação de nenhuma pessoa, né? Então, esse caso que você acabou citando aí na abertura, da menina de 12 anos, por mais que ela trazem, né? Ah, ela tinha um comportamento rebelde, ela estava fora da escola, ela foi até o apartamento, não importa. Ela é vítima. Quem deveria protegê-la, principalmente, são os adultos da comunidade, esses dois adultos, né? No sentido de, não, você é criança, você é uma adolescente, a gente não pode praticar isso diante do seu desenvolvimento. Você não tem maturidade para isso. Então, assim, a gente precisa, num momento diante disso, não é procurar culpar a vítima, mas responsabilizar e, de fato, olhar para os reais culpados disso, que é a pessoa adulta, né? Então, assim, a gente sabe que, realmente, hoje em dia tem sido um desafio para as famílias elas conseguirem lidar com tanta informação, dar para essas crianças e adolescentes uma educação compatível com os riscos que o mundo oferece, porém, cabe não apenas a família protegê-la, né? A toda a comunidade, a todos os equipamentos. Então, se, às vezes, aquele pai e aquela mãe vivenciam uma situação de vulnerabilidade e fragilidade que acaba dificultando a proteção daquela criança, nós temos o serviço, nós temos a comunidade aí para apoiá-la. Você entende que muitas pessoas têm colocado aqui, inclusive, ah, mas os pais são responsáveis pelos seus filhos, a responsabilidade é dos pais. Você entende que falta algo por parte dos pais em relação ao controle dos seus filhos? Os pais têm uma certa culpa ou não? Então, a gente lá identifica, sim, de cada caso é um caso. Então, quando, às vezes, vem uma notícia, a gente evita de imediato culpabilizar aquele pai. Não é porque a gente não conhece o contexto. Existem alguns contextos que, sim, realmente, aquela situação, ela acabou correndo por um descuido dos pais, por uma falta de atenção, de cuidado e de zelo. Outras, não, não foi por responsabilidade dos pais, é porque, realmente, o abusador ou abusadora sexual, ele aproveita de brechas e circunstâncias para fazer aquela, para vitimar uma criança e uma adolescente, né? Então, assim, é difícil a gente pontuar, generalizar. Sempre será a responsabilidade dos pais ou nunca será a responsabilidade dos pais. Depende do contexto da situação. A gente, mas a gente reforça sempre, inclusive, nos nossos atendimentos, aproveitando aqui a oportunidade, a importância dos vínculos familiares. Então, esses pais, eles têm que estarem atentos, por quê? Às vezes, a rotina do dia a dia relacionada a trabalho, as dificuldades, aos problemas, acabam sugando a energia daquele pai, a atenção daquele pai e acaba perdendo os momentos com os filhos. Então, é necessário, diante de toda a rotina, por mais difícil que seja, sobrecarregado que aquele pai esteja, ele estabelecer um vínculo, um diálogo com essa criança, estar atento se realmente, ah, foi para a escola, porque já temos crianças e adolescentes aí, embora não é o recomendável, não é o correto, que vão para a escola sozinhas, né? Então, assim, acompanhem, fiquem observando se realmente estão indo para a escola, mantenham contato direto com a escola sempre. Olha, foi para a escola, está frequentando, está assido, porque, às vezes, nesse caminho, né, a criança aí, como aconteceu, pode ser vítima, criança e adolescente, não apenas de uma situação de violência sexual, como diversas outras violências. E hoje, principalmente, com o advento das redes sociais, os pais têm que ficar mais atentos ao celular dos seus filhos, né? Sim, porque a violência, como a gente está tratando de violência sexual, ela não fica apenas mais no contato presencial, né? Então, assim, os abusadores, eles acabaram vendo na internet uma brecha muito grande e facilitadora desse contato com as vítimas. Então, um exemplo são os jogos, né, os jogos online. Então, a gente sabe que muitos abusadores, pedófilos, eles entram nessas comunidades, começam ali a estabelecer um contato com aquela criança, aquele adolescente que é um dos jogadores, depois vai para o privado, ali começa a ter um diálogo. Quando vê a criança, aquele adolescente, está presa numa situação que ela tem que oferecer, fornecer para esse abusador fotos, vídeos, é ameaçada. E tudo isso, às vezes, é decorrente do quê? De uma falta de, realmente, observação, monitoramento dos pais. Então, essa questão das redes sociais tem que estar atento a todo instante, né? Tem uma idade certa para você dar um celular para o filho, para deixar um filho ter uma rede social? Então, idade correta, né, a gente sabe que não tem assim, mas existem a questão dos conteúdos. Então, às vezes, uma criança pequena de 3 anos, os pais geralmente usam para dar o tablet, o celular ali, para passar tempo. Não, já que a criança também precisa ter contato com a tecnologia, porém, o conteúdo que ela vai acessar, que é a diferença ali no desenvolvimento, que faz diferença no desenvolvimento dela. Então, você vai fornecer um aparelho para ela, coloque lá conteúdos didáticos, evite expor ela tantas horas, né? Porque, às vezes, na correria, os pais têm que fazer tanta coisa, deixa a criança 4, 5 horas por dia ali, às vezes, até mais, né, com aquele aparelho. Então, assim, é necessário o quê? Esse equilíbrio. A gente não pode ser extremo. Ah, não vou dar nenhum aparelho ou vou dar e também deixa solto. Tem que ter limites, né? Tem que ter limites e esses limites, eles têm que ser devidamente planejados, né? Bom, falando ainda dos casos de abuso sexual, a gente sabe também, né, que, infelizmente, Graziele, muitos dos casos, abuso acontece envolvendo alguém da própria família, né, dentro da própria casa, né? Sim, as vítimas, geralmente, elas têm contato com essas pessoas, né, porque acabam sendo uma relação que facilita a prática do abuso sexual. Então, o abusador, ele sempre vai escolher quem está no contexto de convivência social dele, por quê? Ele sabe, ele tem controle dos horários, dos locais para praticar o abuso, ele acaba usando como estratégia ganhar a confiança dos responsáveis para manter abusando aquela criança, porque para eles é mais facilitado, né? A gente tem um dado aí, por exemplo, de até 90% dos abusos, né, são praticados por pessoas conhecidas conhecidas daquela criança, daquela adolescente. Então, é um número muito pequeno de vítimas de estranhos, né? Mas sempre tem uma relação, ou é familiar, ou é ali da própria comunidade. Então, assim, a gente entende que é difícil, às vezes, para a família, ela estar atenta por conta até dessa construção de confiança. Mas tem que estar atenta a todo momento, porque os abusos, eles são praticados por pessoas de vários vínculos familiares, desde avós, tios, padrastos, pais, mães, existem mães que também praticam abusos, irmãos, outras crianças e outros adolescentes, primos, então, assim, vizinhos, amigos, é difícil, né? E esses abusadores, eles estão em todas as classes sociais, então não tem como a gente traçar um perfil, falar, não, minha criança, meu filho não vai conviver com tal pessoa, porque pode ser um abusador. Não, o abusador pode ser qualquer um, e por isso a gente tem que estar vigilante. Geralmente, qual que é a faixa etária que vocês atendem no CREA de vítimas? Ô, Ana, a gente atende de todas as faixas etárias, né? Assim, infelizmente, as vítimas, né, elas são desde os três, já temos vários casos de três, até uns 12 anos, geralmente essas faixas etárias são as que mais são abusadas, né? Então, assim, pra gente, é uma questão irrelevante a gente estar considerando, por quê? Às vezes, quanto menor a criança, mais fácil também pro abusador, porque às vezes ela ainda não desenvolveu linguagem, ela ainda não sabe pedir um apoio, pedir uma ajuda, então eles sempre acabam, tem essa preferência por vítimas um pouquinho mais jovens, mas isso não quer dizer que as adolescentes, né, também não serão o que acabam sendo, né? Então, a gente tem que estar sempre atento, porém, essa faixa dos três até os 12 anos são as que mais a gente costuma atender. E a escola, ela tem um papel fundamental também pra ajudar na descoberta desses casos, né? Sim, porque a criança, ela acaba passando boa parte do dia dela no ambiente escolar. Então, se é lá que ela passa, o professor acaba tendo uma oportunidade de observar mais os comportamentos dessa criança, embora, né, o professor tá ali numa sala de aula com muitas crianças, porém, ele acaba tendo essa oportunidade de observar o comportamento, porque a vítima, geralmente, ela vai dar alguns sinais, e esses sinais refletem no comportamento. Então, acaba ficando um pouco mais tímida, chora, se cala, fica muito nervosa, agitada, ou, às vezes, tem muito interesse por assuntos de cunho sexual, e tudo isso vai, acaba surgindo também na escola, no ambiente escolar. Porque, às vezes, em casa, ela é vítima em casa, em casa não conta, é ameaçada na escola, ela consegue, né, demonstrar isso, né? Sim, porque em casa, ela sempre vai estar na defensiva, e, às vezes, você pensa, uma mãe, que é o sonho de toda mãe que a criança em casa fique comportada, né? Que não faça muita bagunça. Então, chega em casa, ela... É o ambiente onde ela está sendo vítima, então, ela vai se retrair. E, às vezes, é igual a gente comenta, né, a importância dos vínculos familiares. Por quê? A mãe, o responsável, né, tendo total conhecimento de como é a reação dos seus filhos diante de determinadas situações, de imediato vai perceber alguma mudança. Pois é, e tem casos também, a gente viu um caso aí, recente, que o padraço teria abusado da enteada de uma criança também, e a mãe acaba não acreditando na criança, acredita no marido, enfim, tem essa situação também, né? Tem. A gente... Por isso até que é importante, né, a gente ter a família ter ciência da relevância do nosso trabalho, não apenas do CRES, mas de todo o trabalho da rede. Por quê? Porque a gente precisa acolher essa mãe. Porque quando você chega pra ela e fala, olha, o seu companheiro praticou abuso contra a sua filha. A gente não está falando de um estranho. A gente está falando de uma pessoa com quem ela se relaciona, com quem ela estabeleceu um vínculo de confiança, e às vezes há uma dependência emocional ali por trás muito forte, que acaba sendo, estando acima da relação dela com uma criança. E isso daí não é porque essa mãe, ela seja uma pessoa ruim, é uma dependência emocional que precisa ser identificada junto com essa responsável, que precisa ser trabalhada, né? Então precisa, às vezes, algumas coisas serem desconstruídas. Pra isso, a família responsável tem que estar aberta, né, pra poder trabalhar isso. Então, assim, infelizmente, realmente existem muitos casos que o responsável, não apenas a mulher, né, mas às vezes a rede familiar ali, ela culpabiliza a criança, ou até mesmo fala que a criança está mentindo. Por quê? Porque o abusador, ele estabeleceu um vínculo, uma dominância ali, uma confiança tão forte que as pessoas têm dificuldade de acreditar que aquele príncipe, né, aquele Lorde, aquela pessoa super responsável, trabalhadora, ela tenha sido capaz de cometer aquele, essa violência. Exato. E Três Lagos tem toda uma rede de apoio, né, pra evitar, pra fazer todo um trabalho, inclusive, de conscientização, pra tentar evitar os casos e depois pra oferecer atendimento, suporte pras vítimas. Sim, a gente tem aí vários órgãos que atendem, né? A gente sempre, nos meses de maio e outubro, a gente reforça, enquanto CREAS, a importância do combate, né, o enfrentamento à questão da violência sexual. Não apenas nós, mas temos aí o Conselho Tutelar, que também sempre está atuando nesse sentido, porém, nós dependemos muito da comunidade e das famílias, porque é através das denúncias que a gente consegue alcançar essas vítimas. A gente faz o nosso trabalho de divulgação, né, de informação sobre a importância de denunciar, mas só que o importante mesmo é quem está tendo ciência ou está desconfiando de alguma situação se prontificar a denunciar. Então, assim, tem um caso onde a família não identificou, mas uma vizinha que tinha contato com a criança identificou, de prontidão ela comunicou à mãe, a mãe que falou que aquela criança e a criança foi atendida. Olha só, né? A criança, ela foi devidamente apoiada pela família, só que a família, ela não estava entendendo o que está a situação. Então, uma vizinha viu, informou a família, a família tomou as providências, a criança foi atendida. Então, assim, realmente, conforme diz o ECA, né, é a responsabilidade de cuidar das crianças, é a do Estado, é da comunidade e é da família. Então, isso é de todos nós, né? Exatamente. É importante, Graziele, a gente deixar claro também, né, que o estupro de vulnerável não é só quando tem a penetração, você acariciou, tocou uma criança, enfim, ter qualquer contato com essa criança, é crime? Sim, a parte, é toda a ação, é procedimento que é, é que objetiva, né, ali para o agressor uma satisfação sexual, independente de ser consensual ou não com aquela criança, adolescente é uma violência sexual. Então, por exemplo, nós temos a questão do exibicionismo mesmo, que é um tipo de violência sexual, onde às vezes o agressor, ele fica nu diante da criança e pede para a criança ficar olhando, né, o órgão genital dele, ele se exibindo e ele se exita, né, com isso, se satisfaz sexualmente com isso. Então, é uma prática de violência sexual. Uma outra, às vezes, é a questão de simplesmente compartilhar e produzir conteúdo pornográfico. É crime também, a questão da importunação sexual, você não, às vezes, não vai ter um contato físico com aquela vítima, com aquela criança, com aquele adolescente, mas se trata de uma violência, por quê? O agressor, ele está utilizando daquela criança, daquela adolescente para sua satisfação sexual. Então, dá para a gente, é tipo assim, como identificar aquela pessoa, está usando aquela criança, adolescente para se satisfazer sexualmente, independente de contato ou não, às vezes, mesmo um diálogo de cunho sexual é uma violência. As redes sociais também, a gente acaba encontrando também várias violências, né, que estão assim, online, não é presencial, não tem um toque, mas tem um cunho sexual, né, com uma pessoa que está em desenvolvimento. Isso é crime, vai para ele, né? E é crime, né? Exatamente. E tem uma idade, até que idade, Graziele? Então, a gente, né, tem a questão da defesa da criança e do adolescente. Então, a criança e o adolescente, eles não têm que ser objeto de satisfação sexual de ninguém. Exatamente, gente. Olha aí, uma informação importante hoje, esclarecimento, né? A Graziele tem muito conhecimento e a gente agradece, viu, Graziele, pela tua presença aqui, para a gente esclarecer um assunto tão importante e que, infelizmente, né, tem sido corriqueiro, lamentável em Três Lagoas, no Estado e no Brasil. Então, obrigado pela sua presença. O espaço está sempre aberto aqui para o CREAS, para a gente falar de assuntos tão pertinentes e tão importantes. De nada, a gente que agradece essa oportunidade, né? Mais uma vez, eu reforço aí junto à população que é importante a sua denúncia, é importante todos nós nos unirmos para protegermos as nossas crianças e adolescentes, tomando cuidado sempre de não responsabilizar a vítima, mas da gente sempre se impor, né, impor diante dos agressores, no caso de quem realmente pratica violência. Tá certo o recado, viu, gente? Tá aí informação com a Graziele de Paula Mendes, ela que é assistente social do CREAS, falando então um pouquinho do trabalho do Centro de Referência de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual e Abuso Infantil aqui em Três Lagoas.